As conversações de paz na Síria vão continuar no final de janeiro na cidade russa de Sochi. A informação foi confirmada pelos três países que estiveram reunidos em Astana, capital do Cazaquistão, em mais uma ronda de consultas sobre o cessar-fogo na Síria. A Rússia que apoia o governo de Bashar al-Assad, o Irão também aliado a Damasco, e a Turquia que apoia os rebeldes. Em cima da mesa esteve o problema da libertação dos prisioneiros e reféns e também a busca pelas pessoas desaparecidas. O anúncio do Congresso para o Diálogo Nacional, que vai realizar-se nos dias 29 e 30 de janeiro, acontece um dia depois do enviado especial da ONU para a Síria ter anunciado que as negociações seriam retomadas na segunda metade de janeiro. As tentativas anteriores de promoveram o Congresso queiram por terra por desentendimentos sobre os possíveis participantes, principalmente por causa da Turquia não concordar com o envolvimento dos curdos.